Esse aqui é o nosso apartamento. Gente, o melhor é isso aqui, ó. Facilidade de um apartamento completo com atendimento de hotel. Olha o banheiro, que lindo. Tudo muito, eu senti o cheiro daqui. Ai, meu Deus, tem surpresa. Chocolate. Que lindo isso aqui. Olha o atendimento diferenciado. Acabada, mas preciso já mostrar pra vocês que essa vista, gente, a gente tá fazendo um tour pelo hotel pra conhecer tudo. E eu vou contar daqui a pouco pra vocês as facilidades que foi pra reservar isso aqui, porque a gente tá fazendo um programa de multipropriedade, né, que é você reservar os hotéis com um valor muito mais bacana com a Mática. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição. Gente, eu tô passada que o pouco é R$2. Eu vou levar uns R$10 e poucos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato da agência Jump Up Paradise, que tá organizando tudo pra gente. E aí tem um WhatsApp super prático, que vocês podem ir lá e pedir aquele descontinho também. Gente, hoje o passeio foi super divertido. Mostrei um pouquinho aí, depois eu fiquei sem bateria. Mas resumindo, gente, é um catamarã. Esse que a gente foi era bem família. São todos, assim, pegam no mesmo lugar. Esses que apareceram na imagem, eles é tudo da Jump Up Paradise. É gringo internacional o nome, tá? E assim, gente, é aquele passeio que é pra vocês se divertir, beber, comer, entrar na vibe, sabe? É, tipo assim, querendo ou não, é mais gente no barco, não é aquela coisa privativa. Só que o preço vale muito a pena. Eu vou colocar aqui os valores pra vocês. É claro, né, que assim, fechando o combo de tudo, você pode pedir um desconto e ir conversando com a agência. Eu vou deixar o contato do WhatsApp aqui na descrição também. E agora esse fenomite. Eu achei tudo muito bem servido. Tô adorando. Gente, vale muito a pena esse pacote de café da manhã. E se eu não me engano, ele custa uns R$36 por dia, tá? Mas aí eu peguei um pacote com a própria Mática e ele dá desconto. Então a gente pagou, gente, por oito cafés da manhã, R$200,00, eu acho que foi. Ficou bem barato mesmo. Então a gente não tem essa preocupação de sair de manhã procurando um lugar pra comer ou de fazer um café da manhã no quarto. Aqui vale muito a pena esse café da manhã. Diferente do que muita gente pensa, essas praias que a gente tá visitando hoje não ficam em de uma pessoa. Como se fosse uma região metropolitana. Aí, quase todos os pontos de parada tem um restaurante, um lugar de apoio, com banheiro, que você pode comer, alugar uma mesa ou uma cadeira. Mas o que eu acho legal, gente, desses passeios? Por mais que as pessoas falam, ai, é um passeio em grupo, né? Ou, ai, vou parar em vários lugares que eu não quero. Mas, gente, é muito complicado você sair sozinho numa cidade que tem várias praias, saber onde ir, alugar carro, ou então ficar gastando com Uber. Então, realmente vale a pena os passeios, porque você conhece, tipo, faz o checklist do lugar. Você pode dizer, nossa, olha, eu conheci todos os principais pontos turísticos de uma maneira muito prática, sabe? Você só entra no carro e vai. Gente, isso aqui, ó, sou eu se morasse na praia, eu ia domenificar o caranguejo. Ao invés de comer, pegar pra criar, né? Nossa, aqui é muito lindo, essa faixa de areia branquinha. Hoje vocês podem ver que ainda tá um pouco nublado, mas mesmo assim o mar é clarinho. Olha a cor, verdinho. Chegamos aqui, onde tem fila, já sabem, né? Tem um lugar pra tirar foto. Foto ali na pedra. Sugiro que cheguem na praia e já corram aqui tirar pra não ficar muito tempo na fila. Olha a dica de foto aqui. Vocês vêm nesse buraco, colocam o celular aqui e a outra pessoa fica lá do outro lado. Essa aqui se chama Praia do Amor, gente. Espero pra tirar foto rapidinho. Agora a gente tá indo pro próximo destino do passeio, onde a gente alugou um quadriciclo. Eu acho que vai ser a parte mais divertida. Essa cidade que a gente tá se chama Conde e é a Praia de Tambaba, que foi a terceira parada. Tá sendo a terceira parada aqui do nosso passeio. A gente tem aqui uma praia de nudismo aqui em João Pessoa. Vamos ver como é que é esse rolê. Música Essa praia tem várias piscininhas assim, ó. No meio das pedras, o pessoal fica ali de boa. É bem lindo mesmo. Algo bem diferente. Essa é a praia de nudismo, que eu não posso mostrar a ninguém por razões óbvias, né? Música Chegou a hora mais divertida do passeio. Vou fazer um passeio de quadriciclo aqui. E a gente tá com a Jumpa Paradise, gente. Tá organizando tudo, já mencionei pra vocês. Vou colocar o contato deles aqui na descrição. E agora a gente vai fazer um roteiro saindo aqui da Praia do Coquete. Música Música Teremos uma feirinha aqui e a gente tem degustação de doce e de cachaça. Qual dúvida que a gente vai degustar? Então vou mostrar pra vocês. Muito fofo esse lugar, todo coloridinho. Música 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 Bom dia, nosso terceiro dia por aqui. E assim, o dia começa meio dia. Hoje a gente veio direto almoçar. Ontem a gente ficou até mais tarde acordada, bebendo uns drinks. E aí hoje a gente veio almoçar aqui no Nosco, que é no mesmo lugar, porém, é self-service. Então é um buffet bem completo. Vou mostrar um pouquinho. Olha que lindo que é aqui. Um ambiente bem amplo, então as mesas ficam bem distantes umas das outras. Então além do buffet tradicional, aqui tem um só de sobremesas também. Agora já tá no fim do almoço, tá gente? Mas é que é bem completo mesmo. E aí aqui é parte da churrasqueira, né moço? Tudo bem? E do sushi. Olha só que delícia. Agora a gente tá chegando nessa sorveteria, que assim, é uma coisa mais fofinha. Olha que lindinho que é aqui. Parece uma casinha de boneca. Música Olha só, o pônei é feito na hora. Olha só, o pônei é feito na hora. Gente, assim ó, 30 reais os drinks, tá? Olha isso aqui, ó, moço com milho de 30 reais. Eu vou falar assim, ai, é o drink mais barato do mundo? 25 reais o apéreo de print? Não, mas quem sai, quem viaja sabe que isso é muito barato. Tipo, qualquer lugar que for assim, ó, com uma vista dessa aqui, gente, você ter uma caipirinha por 16 reais é muito barato. Então assim, por isso que eu falo pra vocês que João Pessoa é super em conta. Não, nunca fui num bar nesse nível, nesse valor. Não, nunca fui num barato do mundo. Passando o quarto dia por aqui. A gente tá na praia de Intermares, que é onde começa o nosso passeio. A gente tá fazendo aqueles tours, assim, aqui pela parte norte da praia, de João Pessoa, a gente tá em outra cidade. E aí, hoje, nesse passeio, tem a opção de você pegar no meio da tarde um arco de 40 reais pra ir pra Areia Vermelha, que também é um ponto bem conhecido. E aí, fim de tarde, a gente vai pro Porto Sol de Jacaré. Então hoje a gente vai dar tip-list em vários pontos. A gente tá vendo ainda se vai hoje ou amanhã de lanche pra essa Areia Vermelha. Mas eu vou mostrando tudo aqui pra vocês. E aí, fim de tarde. Gente, como eu falei pra vocês, a gente optou por não ir nesse passeio. Eles estão chegando agora com o barco. E aí, a gente vai agora pro Porto Sol de Jacaré, que é super famoso. E aí, a gente vai agora pro Porto Sol de Jacaré. E aí, a gente vai agora pro Porto Sol de Jacaré. E aí, a gente vai agora pro Porto Sol de Jacaré. E aí, a gente vai agora pro Porto Sol de Jacaré. É o xilic 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 xil Hoje a gente veio almoçar aqui no Direto do Pé A gente tá na área interna agora Mas eu vou mostrar pra vocês a área externa Que é linda, é uma delícia aqui também Os pratos são muito diversificados Tanto de tamanho, de opção Pra quem come carne, quem não come Pra quem tem intolerância Ao leite, a glúten Tem várias opções pra esse público Então eu acho bem interessante Colocar aí na lista de lugares pra visitar aqui E agora De sobremesa, um petit gâteau sem leite Sorbet de frutas Vamos ver E a gente simplesmente chega aqui Tem noção? É uma praia mais retirada Coisa mais linda É um chão É um chão Trilha de padre É um chão É um chão Fique check Gente, o rooftop é a coisa mais linda Olha isso Só que choveu 3 horas da manhã E olha isso aqui, gente O sol já tá lá em cima O dia começa muito cedo aqui na Paraíba E eu achei muito legal mostrar pra vocês isso aqui Olha só, essa avenida aqui Em frente ao Inferente Odissia Ela fica aberta Fica fechada pra carros, no caso Mas aberta pra bicicleta Pra quem quiser praticar esportes Nessa rua inteira Uma extensão bem legal E ela fica fechada às 10h05 Às 8h da manhã Todos os dias a gente tava bem cansada Pra acordar Mas hoje eu falei Ah, vou ficar sem dormir mesmo Pra conhecer esse pedacinho aqui Porque eu acho que vale a pena Yeah Other kick drum